O objetivo para esta tua participação é em Porto Alegre. Bom dia a todos. O objetivo para esta competição em Porto Alegre sem dúvida é divertir-me e tentar buscar o máximo de velocidade possível. Estou com uma moto mais pequena para com os meus adversários, mas isso não quer dizer nada e é não travar e acelerar muito.